Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer francesinha nas mãos, sozinha, em casa. Olha só como as minhas ficaram. E eu vou te ensinar a fazer francesinha tanto grossa, que foi a que eu fiz na minha unha, quanto aquela mais fininha. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você aprender todos os detalhes. E já adianto que é muito mais fácil do que você imagina. Pra você conseguir fazer uma unha bem feita, bonita, bem acabada, é prática, tá? Às vezes eu recebo comentários falando Ai, pra você é tão fácil, pra mim é tão difícil. Gente, é questão de prática. Eu já faço as minhas unhas sozinhas, ó, há muitos anos. Então é só você praticar. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar nisso, tá bom? Então não desiste, continua tentando que uma hora vai dar certo. Eu já ensinei aqui no canal como fazer francesinha nos pés. É esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra você. Então clica aqui quando esse vídeo acabar, pra você aprender como fazer nos pés também. Não se esquece de deixar um like nesse vídeo, porque o like me ajuda muito. E deixa um comentário aqui embaixo, porque eu adoro interagir com você aqui nos comentários. Então vamos lá que eu vou te ensinar todo o passo a passo. A primeira coisa que eu faço é tirar as minhas cutículas e lixar as unhas. Isso faz total diferença. Eu gosto bastante porque deixa um acabamento mais bonito. Mas se você não quiser tirar, fique à vontade. E eu já ensinei como fazer isso aqui no canal, então eu não vou ensinar nesse vídeo. Se você quiser aprender como tirar cutícula, como lixar, o link tá aqui na descrição, tá bom? E olha só como faz diferença pra você ver o antes e o depois. Realmente eu gosto muito mais. Então eu sempre tiro. E pra fazer a francesinha, você vai precisar de um esmalte branco, um esmalte mais transparente, como o renda, e um óleo secante. Eu também gosto de usar base, mas eu não vou usar nesse vídeo por conta da técnica que eu vou passar aqui pra você. É muito importante que o esmalte que você vai usar esteja novinho, tenha boa qualidade. Por isso, se você for comprar algum online, não se esqueça de usar a cuponomia pra você conseguir pagar ainda mais barato. Eles têm mais de 2 mil lojas cadastradas e muito cupom de desconto, muita promoção bem bacana pra você utilizar. Já corre fazer o seu cadastro agora na cuponomia, porque com o meu link você consegue ganhar 5 reais de crédito. O link tá aqui na descrição. Você vai precisar também de durex e uma tesoura. Na minha opinião, o jeito mais fácil de fazer francesinha pra quem tá começando é usando uma fita adesiva. Não precisa ser necessariamente o durex, mas é o que eu gosto de usar. E o que você vai fazer? Você vai cortar um pedaço largo do durex e vai colar na sua unha bem aonde você quer fazer a francesinha. Então, se você quiser uma francesinha mais fininha, você cola mais perto do fim. Eu, como queria fazer mais grossa, eu colei bem aonde começa a parte mais amarela da unha. E se atenta pra colar a parte que é a lateral da fita. Coloquei uma foto aí pra você entender. Não coloca na unha a parte que você cortou com a tesoura, porque normalmente a gente corta meio torto. Então, pode ser que a francesinha fique torta. Depois que você colar a fita, é só vir passando o esmalte branco por cima, não tem segredo. Passa uma mão, espera um minutinho pra secar e depois passa a segunda mão e em seguida já tira a fita adesiva. Existe uma outra maneira de fazer a francesinha, que é a que eu uso pra fazer a francesinha bem fininha. É só você passar um pouquinho do esmalte na sua mão mesmo e vir com a unha passando assim por ela pra fazer o formato da francesinha. Não tem muito como explicar, é só vendo mesmo pra você poder entender. E ela fica super bonitinha, bem delicada, mas não fica tão perfeita quanto o durex. Porém, é bem mais prático de fazer. E quando eu faço desse jeito, aí sim eu passo a base por baixo, porque daí com o durex ele arranca a base, né? Não dá certo. Testa na sua casa, vê a maneira como você se adapta melhor e faz o jeito que você preferir, tá bom? Como hoje eu quero fazer ela bem mais grossa, eu vou usar o durex. E aí é só você repetir esse processo nos quatro dedos da mão que você tem mais dificuldade em fazer. Pra mim é mais difícil pintar a mão direita, então eu começo por ela. Se você começar direto pela mão que é mais fácil de fazer, depois você vai ter muita dificuldade em pintar a outra. Então ouça esse conselho, porque ele vai te ajudar muito. Pinta primeiro a mão que você tem mais dificuldade em fazer. E deixa o dedão pra pintar por último. Então agora você só vai fazer as quatro unhas. Depois que você tirar o durex, você vai ver que a linha não fica tão perfeita. Então pra isso a gente vai precisar de um palito. Molha ele em um pouquinho de acetona ou removedor de esmalte. E passa ele no algodão. É bem pouquinho algodão, tá? Gira uma vez e o que vier você já pega só isso. Enrola bem pra ficar bem fininho. E molha de novo na acetona. E com a pontinha do palito você vai vir passando no final da linha. Só pra tirar alguma imperfeição que tenha ficado. Depois de fazer isso nas quatro unhas, agora você vem com outro esmalte que é mais transparente. Passa uma camada fina sobre todas as unhas. Não precisa encher de esmalte. Porque a primeira mão ela não fica muito bonita mesmo. A gente vai deixar ela mais bonita na segunda. Então passa em todas. E depois você espera mais ou menos um minuto pra elas darem uma secada. E vem passando a segunda mão. Eu prefiro passar o esmalte e já vir com o palito pra tirar o excesso. Porque depois que o esmalte seca, o acabamento não fica tão bonito. Então eu pego um palito que seja bem fininho. Que tenha uma ponta bem fina. E já vou tirando o excesso das unhas. Assim o acabamento fica muito melhor. Recomendo muito que você faça desse jeito. Depois é só repetir esse processo em todas as outras unhas. E é assim que fica. Eu gostei muito. Mas eu queria uma coisa um pouquinho mais escura. Então eu resolvi passar mais uma camada bem fininha. Então repeti esse processo mais uma vez. E essa é a diferença da unha com três camadas do esmalte e da unha com duas camadas. Qual que você prefere? E agora você vai começar a tirar o borrado da sua unha. Aqui o truque é molhar bem o algodão. Deixar bem encharcadinho de acetona. E posicionar ele sobre a pele e girar para fora. Não é pra ficar esfregando na unha, tá? Senão vai machucar você. Vai levantar a pelinha. Então você só coloca e gira ele pra fora. Como eu tô mostrando no vídeo. Você vai fazer isso em toda a volta da sua unha. E depois é só fazer isso em todas as suas unhas. E é assim que vai ficar. Olha como ficou bonito. E as minhas cutículas não ficaram tão boas dessa vez. Porque o meu alicate tá péssimo. Eu preciso levar ele pra afiar urgente. Olha aí então o antes e o depois. Fica muito maravilhoso essa francesinha. Eu gosto muito. Me fala aqui nos comentários se você prefere ela grossa ou mais fina. E agora é só repetir esse mesmo processo na outra mão. E não esquece de deixar o dedão por último, tá? Ainda não chegou o momento de pintar ele. E você vai ver que agora que você já fez a mão mais difícil. Vai ficar mais fácil pra você fazer a outra mão. E agora sim você pode pintar os dedões. Depois de pintar todas as unhas. Eu venho passando o óleo secante. Eu gosto também de passar antes do óleo secante. Um extra brilho pra proteger mais a unha. Dar um brilho a mais. Mas o meu acabou. Eu preciso comprar. Então por isso que eu não passei. Mas se você tiver aí na sua casa e quiser passar, fica à vontade. Mas eu já fui direto pro óleo secante. E ele é muito importante você passar. Porque ele ajuda a secar muito mais rápido a unha. Sempre quando a gente pinta, às vezes bate em algum lugar, amassa. Então ele garante que a gente consiga secar a unha muito mais rápido. E pra passar ele é muito simples. Eu pego meio de qualquer jeito mesmo e passo por cima das unhas. Uma pincelada já é o suficiente. Porque ele é um óleo mesmo. Depois de um tempo ele vai sair. Viu como é fácil fazer francesinha? Treina bastante aí na sua casa. E assim que você fizer, me manda uma foto lá no meu direct do Instagram. Pra eu ver como que ficou. Eu vou adorar ver. E manda esse vídeo também pra uma amiga sua. Eu tenho certeza que ele pode ajudar muito ela a conseguir pintar as unhas sozinhas também. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like pra me ajudar. E comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber a sua opinião. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo enorme. Eu amo muito você. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!